Oi, gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari e tenho o ICD Estudos, que é o One Study, e hoje eu tô aqui com mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu vim aqui gravar o vídeo recriando os letterings de vocês, que vocês postaram lá na hashtag MariRecria. Então, esses aqui foram os posts, olha. Gente, é um mais lindo que o outro. Inclusive, eu vou colocar aí na tela pra vocês os posts, assim, que eu fiquei chocada, assim, que eu nem vou me arriscar a tentar recriar, porque ia ficar um desastre. Então, eu vou colocar aí a foto pra vocês, porque, sério, são incríveis. E eu também quero dizer que se tu participou dessa hashtag, se tu postou lá o teu lettering e ele não apareceu aqui nesse vídeo, não fica triste que eu tô pensando em trazer a parte 2, mas isso vai depender se vocês gostarem desse vídeo. Então, deixa o like aqui embaixo, comenta aí que tu quer a parte 2, e se tu não teve a chance de eu participar dessa vez, posta lá uma foto com a hashtag MariRecria, que talvez o teu lettering possa aparecer no próximo vídeo. Mas, enfim, é isso e bora lá. Bom, hoje eu tô aqui com o meu caderno e eu vou começar recriando o post da Sturis Valentina, que é esse aqui, ó. Ela usou uma caneta verde, um verde bem vivo, assim, um rosa e duas canetas pretas, uma ponta fina e uma que parece brush ou é fake lettering, eu não sei. Então, eu escolhi pra fazer esse lettering aí em cima da rosa, eu escolhi essa preta aqui da Acrylex, que dá pra fazer um lettering menorzinho. Pra parte em verde, eu escolhi essa daqui também da Acrylex, que eu achei bem parecido com o tom que ela usou. Pra fazer esse aqui rosa, eu escolhi essa aqui, da Artline... Gente, eu nunca sei falar esse nome, mas enfim. Essa caneta ponta fina aqui, eu vou usar a Unipin. E tem um sombreado aqui nas letras em verde, de cinza, então eu vou usar essa brush aqui da C. Gente, sério, eu amei gravar esse vídeo, foi muito legal recriar os letterings de vocês. Eu fiquei impressionada com a criatividade, porque era um mais lindo que o outro, foi muito difícil de escolher. Mas eu espero muito que vocês gostem e que eu traga a parte 2, porque sério, eu amei muito gravar esse vídeo. E assim, eu fiz tudo à mão livre, tipo, eu nem fiz a lápis antes, nem nada. E assim, eu até achei que ficou legal, sem ter feito rascunho antes. E lembrando, gente, que vai ter foto de todos esses letterings lá no meu Instagram, que é arrobaana, com dois a's no final, study. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, são esses aqui que eu vou usar. E a Unipin 02, porque aqui tem umas partes que ela contornou. E esse elétron, como eu disse pra vocês, eu gostei muito da combinação de cores, porque eu adoro usar o azul e o verde da Estabilo Pastéis. Eu acho que fica muito lindo essas duas cores juntas. E eu acho que eu poderia ter usado a Punt 88 da Estabilo pra contornar, porque a caneta que ela usou, sei lá, destacou mais do que a que eu usei, porque a Unipin ela é mais fina. Então, eu acho que eu devia ter usado a da Estabilo. Mas, enfim, eu acho que ficou parecido igual. E outra coisa que eu queria destacar sobre esse lettering, é que eu amei essa decoração, esses tracinhos que ela colocou na palavra outra. Eu nunca tinha visto, eu achei super legal, bem criativo, eu comecei a usar nos meus títulos, que eu nunca tinha visto, achei muito show. E ali embaixo eu coloquei a roupa do Insta dela e o meu, pra quando eu postar a foto, vai estar marcado ali. O próximo lettering que eu vou recriar é esse aqui, da Study Underline Friends 10, que é essa frase, e pelo visto ela usou as brushes da Faber aqui. E como eu disse, eu não tenho. Então, as canetas que eu vou usar são o Estabilo Boss Amarelo Pastel, que eu acho que é bem parecido com aquela cor, a canetinha vermelha da Acrylex, e aqui parece que ela fez um sombreado. Então, eu vou usar a Seas Dual Brush Cinza, e a caneta de ponta fina eu vou usar essa daqui, da Estabilo Point 88. E aqui ela fez uns detalhes com a caneta branca, então eu vou usar a minha aqui, da Uniball. Eu usei o marca-texto amarelo pastel da Estabilo, porém eu acho que eu devia ter usado a canetinha amarela da Acrylex, que eu acho que ia ter ficado mais parecido com a cor que ela usou. E, gente, eu falei, né, eu tava fazendo a mão livre, e eu tenho um problema pra desenhar a Banner, gente, foi um sacrifício pra eu conseguir desenhar esse aí, mas eu acho que assim, até que ficou meio parecido. Mas, é. E a palavra sendo também não ficou bem centralizada, mas, enfim, relevem. O que importa é que ficou parecido com o dela. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui em cima onde diz apenas, eu vou usar essa caneta aqui da Acrylex. E pra fazer os detalhes com caneta ponta fina, eu vou usar essa aqui da Estabilo de novo. E a parte em rosa, eu vou usar esse neon aqui da Estabilo rosa normal e essa por aqui. E eu usei um transferidor, acho que é transferidor no nome dessa régua aí. É porque eu não achei a minha régua de 15cm, mas enfim. E uma coisa, gente, que agora eu tava pensando aqui, que eu acho que o marca-texto azul que ela usou não foi o pastel da Estabilo. Eu acho que foi o neon mesmo, porque eu usei o pastel e não ficou da mesma cor que o dela ficou. Mas, ignorem isso. E gente, quando eu terminar de assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo qual foi o teu lettering favorito. Um, dois, três e por aí vai. Porque eu quero saber qual que vocês mais gostaram e quais que vocês acham que eu consegui reproduzir melhor. E gente, olha só esse daí. A sombra, ela fez pro lado esquerdo. E eu geralmente faço sombra pro lado direito. Eu nunca tinha feito pro lado esquerdo. Então, foi meio difícil. Eu demorei um pouco, mas eu acho que assim... Assim, ficou legalzinho. Um, dois, três e por aí. E no fim, ao invés de usar o marca-texto neon Da estabilo pra fazer a sombra Da palavra gentil Eu usei o pastel, que eu acho que ficou Mais bonitinho, ficou mais parecido com o dela E é isso, gente Sério, eu amei esse lettering Ele é super colorido, sabe Eu achei muito, muito criativo E a combinação de cores e essa frase também Que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto E, sério, eu amei E a inteligência pura Que quase esqueceu de fazer A sombra com o marca-texto roxo O próximo lettering que eu vou recriar É esse aqui Da Sofia Bueno Studies Que, gente Ela fez tipo um aquarelo, assim Ficou muito lindo E ela explicou aqui embaixo como que ela fez E no final ela colocou assim Espero que você recrie meu lettering Anestudy Eu amo muito seu canal e seus dois instas Beijos Ai, gente, que fofa E tô recriando E ela explicou ali que ela usou os marca-textos do estabelo Verde e água Verde, rosa e roxo E ela usou a brush preta da Faber Pra fazer o lettering ali Mas como eu não tenho Eu vou usar essa caneta aqui da Crylex Que eu acho que é a que mais se aproxima E pra reproduzir esse lettering Eu usei um sprayzinho daqueles E coloquei água Uma sacolinha plástica normal E aí eu cortei um pedaço dela E eu coloquei uma folha de rascunho Embaixo da folha que eu ia fazer a aquarela Pra não estragar o resto das folhas no meu caderno Então eu peguei uma tesoura ali E cortei um pedaço da sacolinha E passei ali os marca-textos E depois eu espirrei água Aí eu passei um pouquinho a mão em cima Pra dar uma esfumadinha A parte assim mais inferior ali manchou um pouco Mas enfim E aí depois eu escrevi com a caneta preta da Crylex Vem 2020 Hashtag vem 2020 E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu amei gravar Então se tu gostou não esquece de deixar o like aqui embaixo De se inscrever no canal Se tu for novo ou nova por aqui E comenta aqui embaixo se tu quer a partir desse vídeo E é isso Muito obrigada por assistir o vídeo daqui Até a próxima e tchau! E aí E aí E aí E aí